Olá tudo bem? Minha receita de hoje é um bolo de fubá com coalhada. Se vocês gostaram da receita curte, compartilhe. Eu quero convidar quem não é inscrito a se inscrever no meu canal. Eu tô tentando bater o meu primeiro carro. Eu vou deixar toda a receita do bolo na descrição do vídeo. Tô partindo com a mão esquerda. Eu não sei. Tô gravando sozinha. Eu vou deixar toda a receita na descrição do vídeo. Tá bom? Então vamos à receita. Hoje eu vou fazer um bolo de fubá com coalhada. Vamos aos ingredientes. 2, 3 ovos. Pessoal, eu vou bater esse bolo na mão porque eu nunca tive batedeira. E aí agora meu liquidificador estragou. Vou bater 3 ovos. 2 copos americanos de açúcar. 2. Meio copo americano de óleo. Vou bater isso aqui bem porque o açúcar e os ovos vou misturar bem. Toda a minha vida eu nunca tive uma batedeira. Agora meu liquidificador estragou. Eu ainda não comprei outro. E eu fiz isso pra gravar essa receita. Bolo de fubá com coalhada. Agora eu vou acrescentar 3 copos americanos de coalhada. 3 copos americanos de coalhada. Agora eu vou acrescentar 4 copos americanos de fubá. Vamos misturar. Misturar mais. Não é fácil de fazer bolsa e batedeira. Se tem pelo menos um liquidificador, né? Mas, como se diz, quem não tem cão, quem não tem cão, passa com gato. Vamos ver se vai ficar bom, né? Eu nunca fiz assim, não. Mas eu preciso de 20 para o canal. Agora, ó, vou acrescentar uma pitada de sal. Vou acrescentar erva doce. Eu gosto de erva doce. Quem não gostar, não adiciona erva doce. Mas eu gosto de erva doce. No bolo de fubá, eu gosto. Só uma colher de pó royal. Colher de sopa de pó royal. Verdeu cheia, né? Agora eu vou usar essa forma aqui. Eu já untei. Vou usar essa aqui. Nessa forma aqui, esse bolo vai demorar um pouquinho mais para assar. Na outra forma, esse bolo assa com 25 minutos. Aqui, ele vai demorar um pouquinho mais. Porque, essa aqui é mais funda, né? Agora eu vou levar para o forno. O forno já está aquecido. Eu vou marcar com quantos minutos. A 170 graus. Eu vou marcar com quantos minutos vai assar o bolo. Bolo de coalhaba e fubá. Esse bolo assou em 35 minutos. No forno. A 170 graus. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.